Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar food, 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, que vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais barato. Como é que é, maltinho? Olhem só, hein? Meu Deus, o Frost não sabe bem mexer em computadores, pá. Venham aqui ao chat dele e digam, pô, meu, és o avô cantigas de informática. Maltinhas, sejam bem-vindos a mais uma batalha. Esta é uma batalha surpresa, porque apenas há uma hora atrás decidimos que íamos fazer a batalha. Por isso, cá estamos, é uma da manhã e estamos aqui live na Twitch, eu e o Frois, e vamos fazer uma batalha de 24 player picks. Frois, como é que estás? Eu estou bem, mas estou com aquela sensação que tu já perdeste. Não sei se estás a perceber. Eu perdi a primeira batalha, mas ganhei o 1x1. Aliás, dei-te uma coça. Foi uma senhora coça, né? O 1x1 depois da batalha. Mas onde é que esse x1 vai ter que se repetir? Eu acho que é já a seguir, eu acho que é já a seguir. Ok, podemos fazer só as picks. Eu acho que sou melhor, mas isso não. Então vamos fazer assim, olha. Cada player pick tem uma pontuação, não é? Quem é que ganha? No caso, o overall é o que vai ganhar. Se for tudo gold, é o overall. Se for empate no máximo do overall, vai então para a segunda, para a terceira. Se for tudo empate, empata. Team of the week ou carta especial, tipo man of the match, team of the week, vale 2 pontos. E um foot birthday vale 3 pontos. É, está bom. No final, vamos ao 1x1 e o 1x1 vale 3 pontos, ok? Bora lá, olha. Podes dar a partida para a primeira. Anões, quero ver vocês a reventarem aí com o chat, preciso de confiança. Siga. Vem. Em 3, 2, 1, anda. Olha. 89, salá. Vamos. Calma, calma. Tem carta especial. Opa, fogo, meu. Isto, nem quando um gajo chaca uma grande carta, meu. A sério, o que é isto, pá? O que é isto, meu? O que eu peço já a dizer, ah, não, pá, pá, dá um zero para mim. Oh, meu, é sério? É sim. Você está falando sério? Ih, rapaz. Em 3, 2, 1, vai. Com 84. Bora, ponto para os teves. Vamos embora. Ponto para os teves, vá. Já devia estar a ganhar 2-0. Estou a perder 2-1. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Na boa. Eu sou o mestre nas remontadas. Na boa. Bora. Manda ver. Vamos a isso. Em 3, 2, 1, vai. Fogo, mano. O que é isto, pá? Mas o gajo é só de 2 em 2, ou o quê? E eu vou ao pé coxinho, é? Pois é, pá. Boa não está aqui para mostrar. Ai, 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 ai. Já avisei que vai dar merda isso. 3, 2. 1, vai. Anda. 85. Anda, ponto para mim, vai. Anda, anda, anda. Anda, 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 anda. Não reclames. Vamos embora. Vamos lá. Em 3, 2, 1. Anda. 82. Ai, é, mãe. Olha para isto. Oh, mano. Este gajo tem a conta abençoada pela EA, mano. A conta abençoada pela EA. E aí? Como assim? Bebo. Bebo. Isto vale coins, ou não? O que é que isto vale? É entradable, Freud. Não vale nada. Está bem, mas esta carta até é fixe. Agora que estou a olhar para ela, falta-lhe arremato. Fogo, a sério, mano. Como é que é possível? O Equilibrio também é miserável, mas valeu 2 pontos. A verdade é essa. 3, 3, 3. 3, desculpa. 3, 3, 3. 3 pontinhos. Próxima. Em 3, 2, 1. Vai. 84, 88. Vamos embora. Fogo, meu. Eu estou a sacar cartas bem melhores do que tu. E estou a perder, meu. Não sei se é bem assim. Então, eu tenho um 89, um 88, um 85. Bem melhor. É. Realmente. Em 3, 2, 1. Anda, Goblinzinho. Anda. Anda. Ganhas no desempate. Ganhas no desempate. O que é isto? Que roubo, meu. Que roubo. Com calma. Com muita calma. Ai, Jesus amado. Vamos a isto. Vamos a isto. Bora lá. 3, 2, 1. Vai. O que é que se passa, meu? O que é que se passa? O que é que se passa com isto, mano? O X1 vale 10 pontos, não é? Rashford. Não, não. Vale 3. Foi esse o convite. Olha, isto deve ser a conta do Pedro que ele está a usar. Só pode? Não, estou na minha. É a conta do Pedro, não é? Só pode. Se quiseres, eu saio. Não, não é preciso. Não é preciso. Quando quiseres. 3, 2, 1. Vai. Fute parte aí para mim. Não, é para mim. Está esbaralhado. Oh, mano. O que é isto, bro? O que é isto, meu? Anderson. Quando parecia que ele não vinha, Anderson. Mano, é só cartas especiais, meu. Eu nem um Team of the Week, nem nada. Vapá, ódio. Ódio. Onze. Onze. É sério, meu? Como é que é possível? Eleven. Vai, vai. Já tenho um plantel para jogar. Um plantel para jogar. Onze cartinhas. Vai. Esta dou eu. Dou a contagem para ver se tu safas. 3, 2, 1. Anda. Calma, calma. Fogo. Eu nunca ganho nenhuma, mano. Como é que é possível? Como é que é possível, meu? Isto está muito roubado. Olha, é uma alça que não apostou na Predic. Isto está muito roubado, meu. Está muito roubado. 3, 2, 1. Vai. Olha, ganhei um ponto. Nossa. Meu Deus. Ai. Ganhei um ponto. Vamos lá. Ah, Team of the Week, carago. Existem. Vamos embora. Dá-me dois pontos. Vá. 6 a 12. 6 a 12. 6 a 12. Vai. Estava a ver? Que não existia, pá. Caramba. Calma que eu estou a voltar. Calma que eu estou a voltar, pá. Em 3. Em 2. Em 1. Vai. 83. Oh, mano. Fogo. É sempre. É sempre num pedacinho, meu. Impressionante, meu. Impressionante. Bora. Em 3. 3, 2, 1. Vai. 90. Ah, não tens, né? Não tens. Estava a ver. Eu aqui até tenho 2. O 90 tem 86. O melhor que tenho é o pequeno Baco. Deus. É muito bom o Baco. É bom o Baco, Baco, Baco. É Baco, é Baco, é Baco, é Baco, é Baco, é bom, é bom. É bom o Baco. Agora sou eu a dar a contagem. 3, 2, 1. Anda, 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 anda. 83? Ah, espera aí. Xera, xera a ponto para mim. Xera a ponto para mim. Xera a ponto para mim. Comeback is real. Eu sou o Real e tu és o PSG. Calma. Eu estou cansado. Eu sou o Real e tu és o PSG. Calma. Calma. Está 8 a 13. Se metermos os pontos do 1x1, eu só estou a perder por 2 pontos. Mas vamos lá ver. Eu tenho que ganhar, né? Olha o meu... Bora, 3, 2, 1. Vamos. 88, Bruno. Vamos. Vamos, Bruno. Soltou um ponto atrás caso ganhe o x1. O último, o último é o batilho. Batilho e batilho feio, hein? No último, se a senhora. É verdade. 3, 2, 1. Vai. Não. 85? Oh, mano. Não dá, mano. Não dá. Mano, eu saquei uma carta especial e ele sacou tipo 6. Diogo. Calma, pá. Calma. Isto assim não dá, malta. Assim não dá, meu. Assim não dá, meu. Sou eu? É. 3, 2, 1. 85. 85, Gundogan, vá, aponte para mim. Eu vou de 1 em 1 mesmo, é pá, aqui é na humildade. É na humildade. Vamos de 1 em 1. Vamos de 1 em 1. Olha, conta lá quantas cartas especiais é que tu já sacaste. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tu tens 5 cartas especiais. Em 4 delas tens 4 pontos a mais, 6 pontos a mais do que o que deverias ter. 6, ok? E eu só tenho 1 ponto a mais do que o que deveria ter. Ó, Diogo, então repara. Fora as que eu perdi, fora as que eu perdi com o overall maior e tu com a carta especial. Ó, Diogo, então diz-me uma coisa. Um jogador de basquete mandou um triplo. Também não deveria ter 1 ponto a mais do que cada triplo que mandou. Ah, mas isto é FIFA. Isto é FIFA. Isto é FIFA. Vamos lá, maltinha. Temos um jogo para revirar aqui. Faltam 6 player picks e estamos 5 pontos para trás. Vamos lá, em 3, 2, 1, vai. 84. Vamos, ponto para mim. Anda. Anda, marca. Marca aí o ponto. Vamos embora. Vamos embora. Estamos. 11 a 15. 11 a 15. Bora lá, bora lá. Anda, Frois. Anda, que vais começar a tremer, que nem vá às verdes. 1, 1, go. Go, go, Ronaldo. Este está aqui, o Ronaldo. Oh, mano, olha para isto. Não conta. Mano, isto não conta. Já não dá pique. Mano, isto não conta. Não conta, bro. Não dá, sim, meu. Não dá. Dá 7. Dá impossível, mano. Impossível. Bora. 3, 2, 1, vai. 86. Vai, é meu. É sempre assim. É de 1 em 1. 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 Estamos 5 pontos para trás. Faltam 3 player picks. Eu preciso de ganhar pelo menos 2. Aliás, eu não posso perder. Eu não posso perder mais, eu acho. a não ser que saque cartas especiais. Tem que sacar. Tem que sacar um futebol aí, mano. Come on. Vamos lá. E aí, em 3, em 2, em 1. É nice. Vamos a nós. 86. Anda, mais um ponto. Vamos, 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 vamos. Tiago. Vamos. Isto foi muito mal. Malta. Está quanto? Está quanto? Está quanto? 3 a 17. 4 pontos de diferença. Eu tenho que ganhar as duas. Porquê? Eu ganhando mais uma com o x1, se eu ganhar, empata. Mas só que se ele fizer mais um ponto aqui, depois já não dá para o x1. Eu não posso perder mais nenhuma. Não posso, meu. Vais perder já nesta. Não posso perder. Não posso. Não posso. Está bem? Bora. Vais perder já nesta. 2, 1, 0. Está lá? Está lá? Estamos vivos? O comeback é real? Vamos, vamos, vamos. Vai dar bom, malta. Vai dar bom. Vai dar bom. Confiem, malta. Confiem. 14, 17. Malta, se eu ganhar a próxima, ok? Atenção. Atenção. Se for um foot birthday, se for um foot birthday que eu saque, empata tudo. E é, na verdade, independente, de eu ganhar o ponto, seja com uma carta gold ou uma especial ou um foot birthday, o x1 vai desempatar. Se ele ganhar o ponto, acabou. Ok? Se ele ganhar o ponto, acabou. Ok? Malta, vamos lá. Em três. Espera aí. Calma aí. Não, 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 não. Então, se tu tens amuletos, eu também tenho o meu. Quem conhece e é antigo no canal sabe. Pumba! Fita a gola preta. Já! Vamo, hein? Vamo! Vamo ao desempate! Let's go! Vamo ao desempate! Vamo! Vamo ao desempate! Pois não vale. Pois não vale. Estamos vivos, malta. Estamos vivos. Vamos ao 1x1 que vale três pontos. E esse sim vai ser o grande desempate. Tirei as player picks sem querer. Mas pronto. Estavam ali boas cartas. Olha, eu tive bem melhor do que tu em termos de sacadas. Tu ganhaste aqui este pedaço por causa das especiais, pá. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Bora! Ah, eu vou de fato treino do City, como o meu boy Doom está aí. Vamos de fato treino do City. Olha só! Nem vai ser bom! Uhul! Oh! Vai engolir-te! Vamo! Mer nova! Três vezes melhor do mundo e das copas, esse é o sal do orgulho do nosso povo. É o fenômeno Ronaldo. Três vezes melhor do mundo e das copas, esse é o sal do orgulho do nosso povo. É o fenômeno Ronaldo. Ui? Ui, não! O que é isto, mano? É só gols da bugada, mano. Olha para isto, meu! O que é isto, pá? O anão veio marcar. O anão veio marcar. O que é isto, meu? Deixa ver o gol. Deixa ver. Eu deixo. Malta! É bom! É sério! Não, velho! Ai, mano! Nossa, não! É o homem! O R9! Ai, mano! Este jogo era para estar empatado. Não fosse aquele ressalto, meu! Se não fosse aquele ressalto, mano! Mas, olha, tu sabes como é que isto tem acontecido, não é? Ai, eu... Nossa senhora... Ah, sim! Bom gol, bom gol, bom gol, bom gol. Para cá, estômago assim com o Pelé do outro. Mas ainda pior, acho que ainda de mais longe. Está com o Pelé? Ainda pior. E ainda foi melhor o gol que este. Acho que foi, pelo que eu me lembro. Agora já não tenho Pelé. O quê? Eia, bem! O que é isto, meu? O que é isto? Fogo, meu! Muito mal! Quer dizer, tem ali o Rubén Dias e o Hakimi e ninguém mete o pé. O Donnarumma faz um frango destes, mano. Isto quer dizer, eles já deram um apedeto ao Donnarumma, né? Depois da cagada que ele fez hoje, né? Fogo, mano. O jogo é muito lento, mano. Que é mais bom a dar tempo. E eu já estou na pressão há muito, muito tempo já. E é... GG. Agora, tipo, a partir já do 3 a 1, quando eu liguei a pressão, aos 60 minutos, já... Tudo o que aconteceu daí para a frente em termos de golos feridos já é uma lacuna na defesa a tentar recuperar o resultado. É normal, um gajo, quando vem a perder... Nossa, o Zébio... Meu Deus! Aquele golo que eu sofri logo o primeiro, pá, também me desanimou, bué, meu. Podia ter continuado na liderança. Pois o segundo golo é bom, eu defendi muito a mão. Nossa, o Zébio... 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 Eu costumo marcar muitos golos de cabeça com ele. Muito, muito, muito. Quem trabalha? GG, meu. GG, GG. Cara, minha... Minha aposta... Com a garot da tua aposta? Sim, e os 3 xus, então? Ah, aposta, pensei, já lembro de bravo, é vice... Obrigado! GG, meu, GG, GG. Obrigado. GG, olha, bom jogo, pá... este gol que eu sofri primária é complicado mas também depois um gajo nunca sabe às vezes como é que é o jogo a seguir mas GG meu bom jogo bom jogo bom jogo olha e obrigado um grande abraço um grande abraço tenho muito de estar aqui contigo um resto vais fazer direto vou 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 eu acordei bem da tarde tá bom então dá-lhe olha também vou falar aqui um bocadinho com os meus anões e já eles já vão bem então vá um grande abração tchau tchau obrigado a todos tchau GG um grande abraço obrigado até mais gente tchau tchau tchau